Te fazer feliz é o que mais me interessa nessa vida, meu amor. Não tenha dúvidas disso, que o meu amor por você é verdadeiro, real. E é o mais puro sentimento que um homem poderia sentir por uma mulher. Contos de fada existem. Existem, meu bem, aqueles contos de princesa encantada. Existe. Pode acreditar nisso? Olha, a vida pode ser muito melhor do que você imagina. E é sério, contos de fadas existem. Porque eu estou vivendo esse conto de fadas. Eu estou vivendo esse conto verdadeiro de amor. A partir do momento que te encontrei, você se tornou aquela minha donzela que precisava de um resgate na vida. E eu sou o homem que veio para te resgatar das garras da solidão, das garras da tristeza. Eu sou o seu príncipe encantado, meu bem. Encantado, mas real e verdadeiro. Sim, meu bem, porque contos de fadas existem. A nossa vida é um conto de fadas gostoso de viver. Meu bem, você tem o poder sobre mim de transformar as minhas imperfeições nas coisas mais perfeitas desse mundo. Então, eu volto a repetir que a nossa vida é um conto de fadas verdadeiro. Você é a minha rainha, a minha princesa encantada. É sério, meu bem. Eu sei que eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Ou um ogro, sei lá, talvez. Porque, né? Diante de tanta beleza sua, meu bem. Ah, eu... Eu me sinto tão pequenininho. Tão sem valor, meu bem. Porque eu sonho com o mundo onde nós dois viveríamos por mil anos, nos amando todos os dias e vivendo as mais lindas aventuras de amor. Eu sou pretencioso, não sou? Eu desejo tanta coisa boa. Ah, por que não? Sonhar faz um bem danado. E eu vivo esse conto de fadas em meu coração. Com você, eu fantasio você. Ah, meu bem. Você não faz ideia de todas as fantasias que você faz parte no meu pensamento. A vida não tem sentido sem você. Você faz a minha vida ser completa. E por isso eu sou tão feliz, amor. Sou tão feliz, eu vou... Ah, sou encantado, de verdade. Eu não sei, meu bem, como seria minha vida sem você. Ah, bebê. Não tem como, sabe? Escolher viver sem o seu amor. Você é o maior tesouro. A minha joia é a mais preciosa. Meu pedaço de paraíso. Amor. Eu amo você. Já faz muito tempo. Muito tempo mesmo que esse amor brotou em meu coração. Te amo. Eu ficava perambulando por aí no mundo, sabe? Como se fosse uma estrela cadente. Mas aí eu não tinha um planeta para circular, não. Você apareceu e hoje... Você é o meu sol. Eu realmente amo você. Eu realmente desejo você. Toda a felicidade do mundo. Eu nunca acreditei que outra mulher poderia dar sentido à minha vida. Como você trouxe toda a percepção de realidade. Você transformou. Você transformou, sim, meu bem. Eu te amo tanto. Te amo tanto. Guardo no meu coração os versos mais lindos que eu fiz. Para te contar pessoalmente tudo o que eu quero. Meu bem. Sem você eu não sou ninguém, nem nada. Não sou, meu bem. Não existo. Sem o seu amor. Não tem como existir na vida. Sem o seu sorriso. Porque seu sorriso é a minha felicidade. A minha felicidade se inicia quando você sorri. Será que é possível você me dar um sorriso gostoso? Agora aquele sorrisão. Maroto. Ah, minha dengozinha. Você é muito chata, sabia? Fica aí, ó, longe de mim. Eu aqui me declarando a você. Querendo ouvir a sua voz. A sua doce voz. Que me encanta, meu bem. Você me encanta. Eu te amo. Te amo muito mais do que imaginei que eu poderia amar. Nunca imaginei isso. É sério, meu bem. Guardo você em meu coração. É, eu podia, sabe? Eu podia não. Eu quero e eu vou Te amar eternamente. Porque vale a pena lutar por amor. Eu penso em você e eu tô pronto pra guerra. Tô pronto pra lutar pelo seu amor. Tô pronto Pra dizer, olhando nos seus olhos Os versos mais lindos que eu escrevi na vida pra você Que eu não sou capaz de dizer Nessas mensagens. Não, porque a mais linda declaração de amor será dita Olho no olho Pessoalmente Juntinho, eu e você É, meu bem. Porque o meu lugar favorito Sempre foi e sempre será Nos seus braços Você, meu bem, é o maior amor que eu poderia sentir na vida É o nosso E pra você Eu desejo Todas as estrelas do céu Todos os raios de sol Todos as flores dos campos e jardins mais lindos e perfumados do mundo E a você Eu desejo Todo o amor que eu puder Te oferecer Eu acredito em milagres São reais quando percebo que tenho você ao meu lado Meu doce anjo Meu doce, minha princesa Você Nada é mais importante na minha vida Do que você Do que o amor que sinto por você, meu anjo Sempre foi e sempre será A mulher da minha vida Com você eu sinto Como se eu fosse um navio chegando a um porto seguro Que são os seus abraços Te amo Amém Amém